Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, sempre desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. E hoje nós falaremos de um tema que vai edificar muito a sua vida. E hoje nós falaremos de como falar do amor de Deus sem ultrapassar o respeito e a ética religiosa. E para participar do tema de hoje, eu convido ele que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira. Ele é bacharel em teologia, é presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e das congregações também, presbítero Jaziel Aguiar. Seja bem-vindo, Antenados. Obrigado, Pablo. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. É um prazer e uma riqueza muito grande poder estar participando aqui, principalmente ao lado desses nobres debatedores. Tenho certeza que vai ser de um enriquecimento enorme para as nossas vidas esse tema. E ele também que é pastor da Missão Evangélica do Brasil no bairro de Vilar, Carioca. Pastor Rafael Brito, seja bem-vindo. Graças a Deus. Nós queremos agradecer a oportunidade, uma vez mais, estarmos cooperando aqui com Antenados na Geral. Esperamos poder estar elucidando os irmãos aí, com os irmãos, a todos que estarão nos assistindo a este programa. Em nome de Jesus, Deus abençoe. E ele também que é pastor auxiliar de adolescente no Ministério Apacentar, advogado, pós-graduado em Direito Administrativo e Administração Pública. Pastor Márcio Rosa, meu amigo, seja bem-vindo, Antenados. Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui. Espero poder cooperar aí com um tema aí com os irmãos. Bacana. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma rápida leitura aqui da abordagem de hoje, que diz assim, E aí, vivemos em uma sociedade onde a intolerância se tornou tão viva quanto o respeito e a compreensão. Qualquer palavra que confronte a ideologia ou fé do próximo pode ser encarada como preconceito e ser considerado um ato de intolerância. Dentro de um contexto totalmente hostil e na defensiva, como podemos, sem ultrapassar o limite da ética religiosa, falar do amor de Deus para aqueles que não professam a mesma fé que nós. Vamos começar a falar sobre esse assunto porque, de fato, é pertinente para os dias de hoje. Eu sei que o Brasil tem uma liberdade muito grande na área da evangelização, do proselitismo. O Estado é laico. O Estado é laico, exatamente. Então, você pode levar uma caixa de som para o meio da rua, pode o trielétrico, tem igrejas que hoje usam trielétrico, você pode pregar na praça, você tem liberdade para gritar e pregar à vontade, que é totalmente diferente do país europeu. Eu tenho um amigo meu que está pastoreando em Paris, em Paris é muito difícil. Ele diz para mim que o proselitismo lá é proibido, assim, não é aceito. É difícil você chegar e pregar, as pessoas já são meio retraídas. E, assim, como é que a gente deve lidar com isso aqui no Brasil, no sentido de quando formos evangelizar pessoas que professam outra religião? Porque, às vezes, a gente encontra cristãos mal educados. Eles querem empurrar, goela abaixo o evangelho. Não, se converte, abandona a tua religião, isso é do diabo, isso não sei o quê. Isso acaba ferindo a ética religiosa do respeito ao próximo. Porque aquela frase que eu já disse aqui um milhão de vezes de Voltaire, que ele disse o seguinte, não concordo com o que dizes, mas vou defender até a morte o teu direito de pensar, de dizer o que pensa. Que, por mais que a pessoa pense diferente de mim, eu tenho que pregar o evangelho de forma que eu não venha ferir a ética religiosa e a posição religiosa do próximo. Como é que vocês acham que o Brasil anda em relação a isso e como que devemos agir? Eu penso que a igreja, mais do que qualquer outro segmento, ela deveria manter o caráter de Cristo no seu andar, sobretudo. E a melhor maneira de nós tratarmos com o outro é, sobretudo, manifestarmos o caráter de Cristo. Muitas vezes a gente quer impor a nossa ideia para a pessoa, mas muitas vezes nós não queremos encarnar o evangelho e viver conforme o evangelho. E muitas vezes nós nos tornamos inconvenientes. Em vez de ganhar a pessoa para nós, nós afastamos ela de nós e, consequentemente, afastamos elas, as pessoas, de ouvirem o evangelho de Cristo. Então, assim, eu penso que você saber respeitar o espaço da outra pessoa também, até o quanto ela quer ouvir. Embora a Bíblia diz que devemos pregar em tempo e em fora de tempo, isso não significa que eu tenho que aviltar o direito do meu irmão. E, presbítero, Jaziel, tem muito sentido o que está sendo dito aqui, porque quem convence é o Espírito, né? A gente não tem que convencer ninguém. Então, acaba isso. Não sou eu que convenço. É Deus que convence através de mim. É o Espírito que convence. Então, acho que a semente tem que ser lançada e Deus vai fazer a obra. Exato. Endossando o que o pastor Rafael começou a trazer, a gente não vê na Bíblia, nos evangelhos, Jesus nunca pregando para quem não quisesse ouvir. Eu acho que isso é importante. O direito, ele termina onde começa o da outra pessoa. E se a pessoa não quer ouvir, não adianta. É como um HD cheio. Ele está cheio. Todos nós temos alguma crença. Até quem diz que não, tem. E nós estamos com o nosso HD cheio. Tanto eu, quanto aquela pessoa que eu quero evangelizar. E se ela não estiver disposta a esvaziar o HD dela, a gente não consegue colocar mais nenhuma informação lá. Então, acho que, primeiro de tudo, é a gente ter o respeito pelo espaço das pessoas. Eu, às vezes, vejo grupos se preparando, por exemplo, na época do Rock in Rio. Ah, vamos para frente lá da multidão, na entrada do Rock in Rio, vamos evangelizar lá. E aí eu fico pensando. Será que, se num culto público, as pessoas saírem do Rock in Rio e vierem para a porta da igreja para gritar, para cantar as músicas deles, nós não vamos nos sentir ofendidos? Poxa, estão invadindo o nosso espaço. Vamos chamar a polícia, porque a gente tem o direito de cultuar. Então, todos nós temos o nosso direito. Então, a gente precisa, sim, pregar o Evangelho. Mas, como você falou, Pablo, quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente não vai convencer ninguém na força, ninguém na marra. Pastor Márcio? É verdade. O respeito, eu acho que é algo fundamental no ser humano. O relacionamento do ser humano com o outro, o respeito é algo extremamente fundamental. E, nesse caso, eu acredito muito que as atitudes, a abordagem através das atitudes, ela tem um resultado muito mais eficaz do que você mesmo tentar convencer a pessoa nas palavras, não dizer, olha, está escrito aqui, é isso aqui, você está errado, você tem que fazer isso. Então, eu acho que no amor, você toma as suas atitudes, o teu jeito de tratar as coisas no dia a dia, diante da pessoa, isso é algo fundamental e atrai a pessoa ao reino de Deus. A gente, como igreja, nós, como igreja, nós somos o quê? Nós somos o reflexo aqui, o reino de Deus e a sua justiça em minha humanidade, no meio das pessoas. Então, as pessoas vendo isso, você tendo uma vida cristã saudável, uma vida cristã que reflete, toda a vida cristã, isso aí já é uma redundância, a vida cristã reflete já o Cristo. Então, você refletiu o Cristo para as pessoas. Deveria, pelo menos, né? Deveria. Deveria refletir. É verdade. Então, você refletindo isso, suas atitudes, a própria pessoa vai começar a fazer perguntas. Poxa, o que você lê? O que você ouve? O que você está... Que livro você está lendo aí? Com quem você anda? Pô, cara, eu quero ter essa vida que você tem. E isso ajuda muito. É, então, eu digo isso, essa coisa de intolerância religiosa, eu fui vítima no início da minha conversão. Teve uma fase, não sei se vocês pegaram, que carregava no pescoço uma santinha, que era dos dois lados, já viu aquela santinha? Não sei se vocês usaram. Eu usava, não era nem questão de fé mesmo, era moda ali. E aí, eu entrei, por um acaso, numa igreja evangélica. Aí, o pastor chegou, vem aqui, jovem, que eu queria conversar com você. Então, nada demais, né? Aí, ele me contou, ele falou, olha, arranca esse teu cordãozinho de santinha, que isso é do diabo, tal. Aí, começou a me botar terror, né? Só que, para mim, se era do diabo de Deus, para mim, eu nem estava... Indiferente. É. Eu não estava nem preocupado com isso. Aí, chegou o momento que ele falou tanto que aquilo era do diabo, tanto que eu comecei a ficar chateado com ele, né? Eu comecei a me sentir ofendido. Aí, depois, eu fui falar com minha mãe, era bem jovem, né? Aí, eu falei, mãe, nunca mais volto na tua igreja, porque teu pastor me ofendeu, tal, mandou obrigada. A pessoa não estuda primeiro o pressuposto. Exatamente. Para depois apresentar o dela. Já quer sair entupindo, aí tu vê. Ao invés de ganhar... Deus me alcançou. De outra forma, anos depois, mas ele perdeu uma oportunidade boa ali de ganhar, pelo menos, um amigo. É, ao invés de ganhar, acaba afastando a pessoa e tratando também, de forma até pejorativa, a crença da outra pessoa, trazendo consigo um olhar e um falar arrogante, como se fosse ele mesmo o dono da verdade. Aí vem o fundamentalismo, o cara quer impor a religião. Ele quer impor a forma dele pensar a outra pessoa, de modo que a outra pessoa se torna quase que refém, completamente, daquilo que está sendo imposto a ela. Não é nem exposto, mas imposto. E o Evangelho não é isso. Jesus Cristo falou que, antes de qualquer coisa, a nossa vida tem que falar também. Não adianta eu pregar uma mensagem que a minha vida contradiga aquilo que eu prego. Jesus falou que a igreja, ela vai ter as suas marcas. Ela diz que a igreja, ela é sal, e sal para deixar gosto, não para dar desgosto na vida de ninguém. A igreja, ela foi chamada para ser sal e luz. Sal, e Jesus falou que se nós formos um sal insípito, para nada prestamos a não ser para ser pisado pelos homens. Ele diz que nós somos a luz do mundo, que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte e nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas se no velador, para dar luz a todos que estão em casa. Então, Ele aponta para os discípulos. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que Ele vê nas vossas boas obras. Observe, não é simplesmente palavras. Vê nas vossas boas obras. O testemunho, a vida cristã deve falar tanto quanto a minha pregação. Não quero dizer com isso que não devo pregar, não devo falar do Evangelho, porque eu não acredito num Evangelho que não tenha pregação. O Evangelho é pregação, mas também é encarnação daquilo que se prega. Eu sempre me preocupo nas pregações, nos discípulos que eu ofereço, a ensinar a pessoa a não ter uma experiência religiosa, mas uma experiência de ressurreição. Amém. Porque eu posso estar ali, através da minha imposição, gerando falsos cristãos, com uma experiência religiosa. O cara gostou da minha religião, eu impus, eu falei de forma tão atraente que o cara gostou da maneira, da religião, da proposta e, de repente, não nasceu de novo. Então, tem transformação. Traz transformação. Nessa tática do testemunho, eu vivenciei com a minha própria esposa. Porque quando nós começamos a namorar, eu, criado dentro da igreja, e ela, católica desde berço também. E eu nunca falei para ela que ela, para namorar comigo, tinha que ser crente. Nunca impus a ela que fosse à igreja comigo. Simplesmente eu falava, ó, domingo, se você quiser ir a uma festa, alguma coisa assim, você primeiro precisa esperar eu ir à igreja. Depois que eu voltar, a gente sai. Eu não implicava com as roupas dela, não implicava com nada. E aí a curiosidade dela foi fazendo, criando os espaços para que eu pudesse falar da palavra para ela. Ela que perguntava, partia dela o interesse. Mas por que isso? Por que o batismo e não o batizado? E eu fui tendo essa oportunidade de mostrar, não, pega lá a sua Bíblia. Vamos falar da minha, não. Pega a sua Bíblia lá e vamos estudar um pouquinho. E aí eu fui falando sobre conversão com ela, falei, expliquei, olha, conversão não é convencimento. A conversão é uma experiência íntima, é uma experiência interior. Então, um dia ela falou para mim, eu já aceitei toda essa parte teológica que você me ensinou, que você me esclareceu. Realmente não tem como ser diferente. Mas eu ainda não senti isso que você disse que eu vou sentir um dia, eu ainda não senti. Falei, não, então fica calma. Dá tempo ao tempo. E aí um dia ela falou, olha, eu não quero ficar te esperando em casa para a gente sair. Eu quero ir à igreja com você. Eu vou ficar em casa fazendo o quê? Isso casado depois? Não, namorando ainda. Início de namoro. Eu quero ir à igreja. E aí começou a frequentar os cultos comigo. Numa pregação, o pastor fez o apelo e sem que eu a convidasse, ela me pediu, me leva lá na frente, que hoje eu senti. Hoje eu quero aceitar Jesus. E eu costumo dizer que hoje ela é mais crente do que eu. Olha aí, bonito, né, o testemunho? Não obrigou, não impôs? De forma alguma. Então, você vê que foi o próprio Deus que fez a obra, né? Ela se converteu, né? Ela que se converteu. Não se convenceu. Eu vou precisar ir para um rápido intervalo, mas você que está aí, não saia, porque o Antenados, na geral, volta já, já. Estamos de volta. Foi bem rapidinho esse intervalo. Hoje, agora, segundo bloco do Antenados. Vamos lá, então, para a segunda pergunta. Eu quero lembrar, antes de passar a segunda pergunta, você que está nos ouvindo, lembrando que nosso telefone passa embaixo da telinha e você pode mandar perguntas, você pode mandar dúvidas, você pode enviar até um vídeo pelo nosso WhatsApp, que aparece bem aí embaixo. Queremos esclarecer todas as suas dúvidas, porque é por isso que estamos aqui, para poder edificar a sua vida, a sua casa. Queremos entrar na sua casa e te fazer bem através do Evangelho e da Palavra de Deus. Vamos lá, então, para a segunda pergunta do Antenados. Diz assim, quais estratégias devemos ter para anunciar o amor cristão, sem ofender e desmerecer a religião do próximo? Então, já sabendo que a gente vive num Estado laico, onde respeita todas as religiões, independente, a gente sabe que no nosso país, as religiões afros, elas são muito preconceituosas, a gente até tem uma certa vantagem, né? Nós, assim, o Evangelho, o protestante tem até uma certa vantagem, porque nós somos bem aceitos, mas convivemos com pessoas de outras religiões. Qual estratégia, pastor Rafael, a gente deve ter para pregar, evangelizar sem ofender? É esse que é o detalhe, porque se eu chegar dizendo, Jesus é a verdade, aí ele vai dizer, mal, bem, é a verdade, Bundo também é a verdade, né? Então, assim, como é que a gente pode explicar de forma saudável o Evangelho sem ofender e sem ser fundamentalista também? Primeiro de tudo, você aprender a ouvir a outra parte. A grande dificuldade que eu percebo é que muitas vezes nós, quanto cristãos, evangélicos, muitas vezes, por falta de orientação, queremos falar e não permitimos que o outro fale também para nós ouvirmos. Então, primeiro de tudo, é nós ouvirmos a outra parte. Também buscar conhecer o modo da outra pessoa pensar, para que haja um diálogo. Tem que existir um diálogo. O pastor Neil Barreto, ele tem um lema lá na Betânia, ele diz que antes de querer ganhar uma pessoa para Cristo, ele ensina na Betânia que as pessoas devem ganhar a pessoa para si. Depois, ganhando para si, criar um vínculo. É uma conquista, né? Ganhar o coração, a amizade. O Cristo, então propagar o Cristo. O Cristo tem que ser visto em nós. E um aspecto, eu estava até pregando na igreja esses dias, que o cristianismo não é uma religião de relações abstrata. Se nós podemos usar o termo religião, o cristianismo, então, é uma religião de relações concretas. Eu preciso que o Cristo se expresse através de mim. A minha vida precisa falar, tanto quanto a minha pregação. Então, torno a dizer. Então, o cristianismo é uma religião de relações concretas, a começar pelo próprio verbo. O texto vai dizer que o verbo se fez carne, palpável. João vai combater nos gnósticos, na sua primeira epístola, ele vai dizer que é aquilo que as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Nós vimos, nós somos testemunhas. Então, não tem como eu criar um cristianismo apenas de relações abstratas, na qual eu falo, 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 mas não encarne também, não me permita ouvir a outra parte. Então, o primeiro de tudo é ouvir. É o testemunho, ouvir a vida. Eu digo lá na igreja, que assim como até citou João, que Deus se fez carne e habitou entre nós, isso me faz entender que nem o próprio Deus salvou o mundo com o verbo desencarnado. Então, ele teve que encarnar para salvar. Relações concretas. Da mesma forma, como é que a gente vai querer salvar alguém se essa pregação não fizer efeito, não me transformar, né, Presbítero Jasiel? Então, uma estratégia saudável é a vida. É uma vida sendo vivida, né? Ser gente. Ser gente. Ser um monte de vida. E o momento, Pablo, o momento é propício para se pregar o Evangelho, muito mais do que foi em outras épocas. Você falou do preconceito que as religiões afros sofrem hoje e eu acredito que se assemelha muito ao preconceito que, principalmente, os pentecostais sentiram no passado. Eu, desde criança, fui criado dentro da Assembleia de Deus e talvez... Eu tenha sentido na infância o que essas pessoas sentem hoje. Porque a gente era considerado a classe mais analfabeta, mais desfavorecida da sociedade, né? O crente pentecostal, principalmente, era taxado dessa forma. Hoje, naquela época, para você falar de Deus era muito mais difícil, porque você já sofreu a rejeição, né? Hoje, não. Hoje, o mundo precisa muito mais de Deus. Por mais que se diga que, ah, está corrompido, a liberdade, enfim. Mas hoje, o que a gente sente é que o povo tem muito mais sede de Deus. Hoje, o povo vem procurar Cristo. Não está sendo preciso nem nós sairmos. O peixe está pulando, né? Está pulando, exatamente. O problema, pastor, é exatamente esse. É que, justamente, no momento mais propício para se pregar o Evangelho, nós não damos testemunho. O povo está vacilando, né? Nós não damos testemunho. E também, a gente tem um aspecto aí do evangelicalismo. Hoje, existe uma linguagem evangélica na boca de todo mundo. Evangeliquismo. Todo mundo tem um glória a Deus, todo mundo tem uma linguagem evangélica sendo propagada. Você conversa com as pessoas que não são crentes, desculpa, pastor. Você conversa com as pessoas que não são crentes e você se confunde. Fala, pô, mas o fulano é crente porque ele fala igual, né? Ele usa o evangeliquismo. Isso acaba até afastando. Isso gera um grupo fechado, pequeno, um clube. Ó, vamos fechar aqui. A gente vai dar esse grupo aqui. E você, às vezes, não sabe. A gente vai dar um grupo e afastando aqueles que precisam se aproximar. Sabe, quando o evangeliquismo é interessante? Porque eu pego um ano aqui na prainha, né? E aí tem os maconhas, tem o povo todo ali, né? Aí, quando o mar está bom, eles... Obrigado, Senhor! É, criou um mar. Eu falei, obrigado, Senhor! Mas não cria um vínculo relacional. Não cria um relacionamento. Então, há uma linguagem toda típica evangélica ou evangeliquês, mas não há um testemunho cristão. Há uma grande confusão, há um grande miscelenamento. Há pouco tempo, teve uma música aí que o pessoal falou que virou hino nacional. Dentro de baile funk, tinha um momento lá em que os traficantes paravam o baile funk e mandavam tocar a música. Entra na minha vida. Então, mandava tocar a música, mas depois que acabava a música, era o fuzil pro alto e tiroteio comendo solto e drogas também. Então, assim, há uma grande confusão. Isso é perigoso, porque é transformando o evangelho em cultura, né? Isso é perigoso isso. E, pastor Márcio, assim, a gente está falando aqui do evangeliquês da gíria. E, às vezes, a gente está pregando para uma pessoa que tem uma vida de testemunho, de amor, mas não é cristã, mas tem uma vida bonita. Só que ela tem outra nomenclatura. Trata Deus com outro nome. Porque isso é uma viagem muito grande, né? Porque, assim, Jesus, por exemplo, o nome de Jesus não era Jesus, era Yeshua. Jesus é um nome contextualizado. Então, às vezes, será que pode alguém de outra religião estar falando de Jesus, pregando o amor de Deus, mas não com a mesma nomenclatura que a nossa? Porque é um desafio. Aí, às vezes, eu quero converter ele, o meu evangeliquês, a minha religião, mas o cara tem uma vida bonita. É estranho. É assim, eu sei que a gente, é meio delicado, porque eu lembrei de Romanos 2, 2, 20, por ali, que diz que aqueles que têm lei sem conhecer a lei, Deus considera como se tivesse mesmo sem ter. É como se tivesse um ateu que não tendo a lei, o conhecimento, mas no coração deles, Deus deu a lei para eles e ele tem como se... Consciência, a própria consciência. E a gente acha que o cara está no inferno, e, de repente, o Romano diz, eles precedem os que têm lei e não praticam. Então, às vezes, aí o Paulo fala, olha para esses caras para ver se vocês convertem. Eles não têm lei, mas estão vivendo melhor do que vocês. E talvez esteja num processo. Pode ser num processo de... Tratando-se de questão moral. É porque Deus que faz a obra. Pois é, tratando-se de questão moral, tratando-se de questão moral, eu acredito, sim, que possa dar alguma resposta em relação a isso. Não, mas atentando para o fato de que o Espírito Santo é que convence. O agir do Espírito Santo de Deus. Assim, o agir do Espírito Santo de Deus naquele relacionamento ali, naquela conversa ali, trabalhando assim. E pode-se usar, sim, testemunho da própria pessoa que está falando, algo. A vida dela, o cotidiano dela pode refletir realmente alguma coisa relacionada a palavra. E a estratégia no falar, que a gente está falando aqui do testemunho de vida que prega mais do que as palavras. Mas qual seria a estratégia no falar? Que tipo de argumento a gente deve ter para abordar um maçom, um budista, alguém de outra religião? Qual o tipo de estratégia? O ponto que a gente deve abordar em primeiro lugar? Porque se eu chegar, olha, se arrependo dos teus pecados, o cara, pô, como aí? A gente não vai entender. A gente, primeiramente, seria dar liberdade, que o pastor Rafael disse, dar liberdade para a pessoa se manifestar também. Falar, falar, expor. Eu, particularmente, eu acho, eu tenho isso até como uma estratégia. Eu deixo a pessoa falar mesmo. Fala, fala, fala. E puxo dela as próprias respostas. Daquilo que ela pergunta. Porque não existe inúmeros questionamentos. Igual Jesus e o jovem rico, tu lembra, né? O diálogo, eu acho que é fundamental. Em termos de estratégia, eu vou partir de um ponto para chegar na resposta. Todo ano, de dois em dois anos, tem a Bienal do livro. Não sei se os irmãos já perceberam, a comunidade árabe sempre coloca um stand no formato de uma mesquita e eles não vendem material nenhum. Eles dão todos os materiais. Eu tenho corão lá em casa. E tu sabe que para entrar ali é uma fortuna, né? É uns 15, 20 mil reais só para botar o stand. E eles dão todos os materiais, mas todas as literaturas muçulmanas são dadas. O que é aquilo ali? É uma estratégia. Uma pregação. É, uma forma de proselitismo. É uma forma de proselitismo. E uma crítica aqui, eles estão dando o corão, eles estão dando literaturas muçulmanas e no mesmo pavilhão você vai encontrar três, quatro estandes evangélicos vendendo material evangélico. Bem, aí você tem um contraponto. Nós entendemos ter a verdade e pensamos que eles estão enganados com aquilo que eles pensam ser a verdade. Enganados ou não, eles estão tendo uma estratégia muito mais eficaz do que a nossa, que, exatamente, que ao invés de, e temos o linguajar de que estamos ali para evangelizar, na verdade, estamos ali para captar. É capitalismo. Precisamos ter essa compreensão e essa humildade de reconhecer. Porque eles estão dando material lá. E nós que dizemos ter a verdade, estamos vendendo. E não é barato. Não é barato. Às vezes dentro de um pavilhão tem três, quatro editoras evangélicas. No outro pavilhão tem três, quatro, cinco editoras escatólicas. Tudo vendendo e não é barato. Então eu, todo de dois em dois anos, eu vou para lá para conversar com muçulmanos. Pastor Rafael, está se convertendo em islamismo? Não. Apesar de já ter ficado barbudo, não cheguei a esse ponto. Mas vou para lá para conhecer as ideias deles. Vou dialogar. E dialogando com alguns deles, eu pude perceber a consciência deísta, que eles têm de um Deus que é, na sua providência, é um Deus que age de forma ordinária, fora da criação, deixando a criação por ordem da própria uniformidade criada. E você então pode criar um diálogo, porque eles não acreditam na trindade. Não acreditam na trindade, não acreditam na encarnação de Jesus Cristo, logo também, não acreditam também que Jesus Cristo é Deus. E por assim dizer, a expiação, o sacrifício ficado de Cristo, não foi um sacrifício ficado, ele foi um mártir. É como se Deus desce corda no mundo e o mundo... Exatamente, exatamente. Então, criar um diálogo. Eu penso que a estratégia seria uma boa estratégia. Você permitir, como o pastor Márcio colocou aqui, o outro falar, você ouvir e ter condições de dar, como Pedro vai dizer, antes de santificar a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estejais sempre pronto a responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança. Lembrei de uma igreja em Belém do Pará, que eles pegaram os membros e falaram, ó, vamos esquecer as Bíblias no bairro. Amém. Esqueceram, foram andando pelo bairro, esquecendo a Bíblia e botando bilhetes. Essa Bíblia não foi esquecida. É para você que achou, Deus te abençoe e tal, e tal, uma estratégia bonita, né? É, a gente volta naquele ponto, né? O momento é propício, só que a gente não aproveita. Não aproveita, exatamente. Você que está aí, com certeza, gostando muito do debate hoje, que está bem edificante, mas iremos para um breve intervalo e voltaremos já, já. E aqui, eu quero deixar aqui para os irmãos mais uma perguntinha que eu acho interessante. O ID, que é a grande comissão, né? ID, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Pregar o amor de Deus. Será que isso, que é uma ordenança que Jesus deixou para a gente, será que não devemos pensar, então, na, como é que eu posso dizer, na ética religiosa? Será que já que Deus mandou a gente pregar, temos que ir de pregar em tempo, fora de tempo, de qualquer forma, sair anunciando? Será que o ID, esse mandamento, nos permite ferir a ética religiosa? Porque, assim, vamos tentar olhar para a história da Igreja, né? Lutero feriu a ética religiosa na Reforma Protestante. John Knox, aqui pertinho também, século XIX, XVIII, né, XIX, ali na Inglaterra, também foi com espada. Você vê, ao longo da história da Igreja, as cruzadas, várias... A ética religiosa sendo ferida inúmeras vezes pelos mártires, pelos cristãos, e, em parte, a gente encontra até resultados em relação a essa ética. Porque também, vou tentar entrar para esse lado, porque, às vezes, tem o pietismo, né, aquela coisa do sentimentalismo. Não, não posso tocar, ferir, não posso ser contrariado. Será que também nos deixa um pouco negligentes, né, meio recatados em relação a esse assunto? É, Pablo, eu creio que, assim, ó, Jesus, ele fala, ele nos dá o ID, mas ele não especifica exatamente como. Mas ele nos dá inteligência e discernimento para saber como pregar. Então, eu creio, sim, que nós precisamos estar debaixo de uma ética, porque o nosso Deus, ele tem ordem, ele tem decência para fazer tudo, né. E, às vezes, eu tenho a impressão que Deus, ele passa muito mais tempo limpando a sujeira que a gente faz na boa intenção. Eu falo, às vezes, isso nas minhas ministrações lá com os adolescentes, porque o adolescente, ele tem muita vontade de fazer, né. Ele é como aquela pessoa até mais velha, mas que está no primeiro amor. Ela quer falar, ela recebeu algo novo e ela quer distribuir. Só que nessa ânsia, ela acaba esbarrando aqui nessa mesa e derrubando esse copo. E aí, Deus tem que ficar limpando ali as nossas bagunças, né. Quando, se nós nos prepararmos melhor, a gente falava sobre isso, né, ali no camarim, sobre uma geração que está estudando, que está se preparando. E a gente, preparado, a gente consegue cumprir o ID com uma eficácia muito melhor, né, do que se a gente sair fazendo, de qualquer forma. Porque a ética é o bom costume, né, pastor Márcio? Então, a gente tem que mesmo ter esse tato, mas, ao mesmo tempo, o cetato, ele é um pouco limitado, né. Porque a gente também tem que ter um espírito ousado, né, desbravador, o heroísmo, né, de chegar como João Batista, revelar o pecado e pregar ali, estar disposto a perder até a cabeça, pelo amor de Cristo. É o equilíbrio, né? Acho que é o equilíbrio que é o sucesso. É, porque a preocupação tem que ser sempre com relação à pessoa. Não ferir a pessoa em si. Você não ferir a pessoa. A questão das teorias, das doutrinas, Isso a gente tem que se defender, como você vê na Bíblia, os exemplos, né, da defesa com relação à doutrina, teologia, com relação às fundamentações. Agora, tem que ter cuidado para não ferir a pessoa em si. A pessoa em si, entendeu? Você não feria ela. Você pode dizer coisas que podem ferir a pessoa. É, porque essa é a pregação. Eu penso que o evangelho, de alguma maneira, ela vai ferir. O evangelho, de alguma maneira... Fere o ego, fere o ego. Quando você vai falar sobre o pecado de uma pessoa, por exemplo, você tem uma pessoa que você está evangelizando ela. E aí a pessoa, por exemplo, você, às vezes, dá um exemplo aqui grosso mesmo. O camarada vem para você, ele, ele é... trabalha com contravenção. Está frequentando a tua igreja. Está lá. Nunca, a nenhum momento, levantou as mãos. Mas está lá, está se identificando com a igreja. Aí você tomou ciência que ele é um contraventor. Ganha um dinheiro bom. É um... Um camarada, é uma espécie de namã, que vem com uma oferta generosa. E aí, qual é a nossa postura? É a postura de Eliseu ou é a postura de Geazê? Porque, se você chegar e falar para ele, olha só, meu amigo, eu tenho percebido que o senhor tem frequentado os nossos cultos, tem sido uma bênção tê-lo aqui. Mas se você tocar no ganha-pão dele, dizer, olha, isso é errado, cara, isso é pecado, você, de alguma maneira, você vai feri-lo. Percebe? Você vai feri-lo com o amor de Deus. Provérbios vai dizer isso. Lutério já dizia, exatamente, que é melhor você ter uma verdade que te fere de que uma mentira que, ao invés de curar você, vai abrindo ainda mais a ferida que já existe na sua alma, que é a sua natureza caída. Eu acho que o ferimento que não é saudável seria o ferimento do terrorismo teológico, de você prender a liberdade do próximo. Mas o ferimento, a palavra vai ferir de fato. Então, cuidado, que vai trazer a maturidade. Isso aí, na fase da maturidade, isso traz a maturidade para a pessoa. Maturidade espiritual na pessoa. Nesse ponto, primeiro que assim, ele veio, ele está dentro da igreja. Então, aí não tem, eu concordo com o pastor, não tem muito jeito dentro da igreja, porque você está falando para uma multidão. Então, você não pode se ater só por causa de uma pessoa no ensinamento. E, às vezes, no gabinete mesmo, no gabinete mesmo, às vezes, um aspecto individual. Agora, quando você sai, quando você está cumprindo esse ID, quando você vai, aí eu creio que dá para falar, mas de uma maneira sem ser agressiva. Por isso que eu falo do preparo. Você tendo o preparo, você consegue chegar aonde você quer, mas de uma forma mais tranquila, mais suave. É claro, eu concordo, vai ferir. Mas, eu acho que ele vai se sentir ferido de uma outra forma do que se você chegar atacando. É, sem dúvida. Primeiro, você passa a... É ser educado, né? É ser educado, ter ética. Porque no primeiro contato, você vai dizer para a pessoa, rapaz, eu não faço isso aí, não. No primeiro contato, você vai dizer, no caso, você vai dizer para a pessoa, não, isso aí eu não faço, não. Você quer perguntar, pô, quer participar comigo, não? Esse negócio é bom. Eu falei, não, cara, não participo disso, não. Aí o rapaz pergunta, pô, por quê? Aí você explica, por causa disso. Tem um pastor que é conhecido até dos dois, amigo meu, que ele me contou que uma vez foi evangelizar e aí um traficante chamou ele e falou, pastor, ora aqui por mim, ora aqui para Deus me abençoar. Ele falou, rapaz, não vou orar, não. Mas, mas que é isso, pastor? Não vai orar por mim, rapaz. Se eu orar por você, para Deus te guardar, eu estou orando para outros morrerem. Se eu orar para te prosperar, é que você venda mais droga, né? Então, ele não teve muita pena, não. Ele já bateu, né? Não tem comunhão entre luz e trevas. Essa é a grande realidade. E uma vez eu estava pregando na igreja e um dos jovens lá da igreja, nossa igreja tem bastante jovens no Vilar Carioca. E um dos jovens me fez a pergunta, pastor, se entrasse aqui na igreja, um homossexual, se entrasse aqui, uma pessoa caracterizada mesmo, transformada, o que o senhor pregaria? Pregaria para ele o inferno? Eu falei, não. Falei, não. Eu colocaria ele no primeiro banco e pregaria para ele o céu. O inferno eu prego para vocês. O inferno eu prego para a igreja. Para o pecador lá fora, eu vou falar do pecado deles, mas vou falar do amor de Deus que puniu o pecado em Cristo. De modo que eu não vou ser legalista. O grande problema é você denunciar o pecado e não apresentar a solução. Aí você acaba sendo legalista. A graça, ela tem que ser acompanhada de verdade e a verdade não pode ser divorciada da graça. Cheio de graça e de verdade. Assim veio Cristo, cheio de graça e de verdade. E fazer análise do contexto de cada vida. Cada pessoa tem o seu universo. Por exemplo, você vai ver Jesus e encontrou com o jovem rico. Ele diz, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Por quê? Porque o jovem rico se achava muito justo na lei, obediente, pai, mãe e tal. Então, como é que Jesus ia falar, vem, me segue, eu vou te salvar? Ele já estava salvo. Ele se sentia salvo. Então, Jesus teve que apresentar a lei para o jovem rico, para a lei revelar o pecado. Aí, quando ele encontra com a mulher que adulterou, com a mulher que adulterou, o que ele diz? Vai, não peques mais. Então, você vê essa leitura. São as estratégias. As estratégias. Jesus era sensacional para isso, né? A mulher do povo, a samaritana. Do povo também. Porque, às vezes, você pega... Você chegou até a entrar num assunto desse aí um pouquinho antes. Às vezes, você vai pregar para uma pessoa e vai falar para ela, ah, Jesus te liberta do seu vício. Mas eu não tenho vício. E aí? Olha, Jesus vai te abençoar. Não, eu sou abençoado. Minha família é uma bênção. Jesus chama, eu também. E aí? Aí, você tem que mudar a estratégia. Aí, você tem que começar a falar de salvação. Você tem que começar a falar de vida eterna, né? Não dá para você falar muito sobre libertação, sobre o agora. Aí, é outra estratégia, né? Por exemplo, vai na África. Não sei, tem lugares aí, na parte periférica da África. Vai pregar sobre prosperidade ali. Pô, vai ser difícil, né? Assim, tem cada casa, cada casa é um caso. Na Barra da Tijuca. Qual é a estratégia? Acho que até cada bairro tem as suas estratégias, né? Que você aplicar, né, Pastor Márcio? Para que a gente possa alcançar o maior número de vidas humanas. É a importância do relacionamento. A igreja se relacionar até com a comunidade que está em volta dela. As pessoas que estão em volta. Às vezes, a gente tem uma igreja que a igreja não se relaciona com as pessoas da rua. Porque os caras não são crentes. Pô, eles não são crentes, eles ficam lá. A gente que é crente, fica aqui. Mas a igreja não chega e pergunta. Pô, como é que vocês estão? Vocês estão precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente está fazendo aqui para vocês que estão incomodando? O som está muito alto? Pô, eu passo em locais, meu amigo, que você vê a barulheira que eu fico mais no meio, meu Deus, como é que esse vizinho consegue... Tem o cana do vizinho, né? Aí o vizinho vai reclamar, aí o irmão diz, poxa, irmão, estamos adorando, adorar a Deus. Às vezes, adorar também é o diabo. Falar que está sendo usado pelo diabo. O diabo está tentando acabar com a... É que nem uma vez eu... Há um tempo atrás, eu fui no monte, fui subir no monte. Aí, de repente, a prefeitura fechou o monte. Aí eu encontrei com os irmãozinhos ali, os irmãozinhos falaram, olha, o diabo fechou o monte, cara. O diabo... Aí eles quebraram lá a porta que a prefeitura... Eu falei, que isso, irmãos? Vai ferir a lei? Não, o diabo está querendo impedir da gente orar. Eu falei, não, eu não vou subir mais. Se a prefeitura lacrou, eu não vou subir isso aí, não. Se for sujeitos às leis do zonho, né? Você tem que estar sujeito, né? Porque a gente tem que obedecer. Não, e não ser seu a sua liberdade de orar. Você tem ainda a liberdade de orar onde você estiver. Se você estiver dentro do ônibus, você pode orar. Agora, dizer que o diabo que usou a prefeitura para lacrar o monte... E, às vezes, não sabe nem... Às vezes, foram os próprios crentes, o diabo usado para a prefeitura lacrar. Porque, às vezes... Tem gente que, às vezes, se torna o próprio diabo da sua própria caminhada cristã. Ele é o diabo de si mesmo. É o diabo de si mesmo. É igual o irmãozinho que não sabe operar o som, né? E aí, bota a culpa no diabo. Ele não sabe mexer na mesa de som. Ó, irmão, vamos levantar a oração, porque o inimigo está furioso aqui. Mas, desculpa, Marcio, para pegar um gancho do que você falou, eu fiz uma vez o Summit, que é aquele seminário mundial de liderança, e foi falado justamente sobre esse assunto. Numa das ministrações, das palestras, o palestrante, que agora não me recordo quem ele falou isso, imagina se hoje a sua igreja fosse arrebatada, só ela, só a sua igreja sumiu do mapa, da noite para o dia. Qual é a falta que a sua igreja faria ali na comunidade? Será que as pessoas iriam falar, meu Deus, mas essa igreja fazia tão bem para a gente, ela tinha ação social. Quando a gente precisava de um acalento, de um colo, de uma orientação, a gente recorria e eles estavam ali. Os irmãos eram amorosos, eles transformavam o nosso bairro num bairro melhor, ou não. Ou as pessoas iam falar, graças a Deus, aquele povo que ficava fazendo barulho aqui até meia-noite nas vigílias. Não olha na cara de ninguém, não fazia nada pela gente. Um monte de carro parado em cima das calçadas, atravancando a rua. Qual é a falta? E aí a gente pode trazer isso para a gente mesmo. A igreja é relevante. Qual é a falta que nós, se fôssemos arrebatados, iríamos fazer? Na nossa vizinhança, na nossa casa, na nossa própria igreja. Ou vamos dar graça a Deus. Quando no enterro, aleluia, Deus levou esse irmão, estava dando tanto trabalho. É isso que eu falo. Claro que ninguém aqui é nada contra a vigília, a morte. Lógico que não. A questão é do equilíbrio. O pastor amigo meu, antes de ir para o intervalo agora, o pastor amigo falava isso, irmãos do público, quando os irmãos vão fazer a obra de Deus, vão dar bom testemunho, porque é muito constrangedor para o pastor chegar no dia do interno, não tem nada para dizer do irmão, né? Eu não vou inventar, porque às vezes o irmão dá tão mau testemunho que o pastor vai ter que fazer o enterro do bom, do mal, do falso crente, do bom crente, porque se está ali é membro, tem que fazer. Aí chega lá, o que eu vou dizer sobre esse irmão? Ele não faz nada, não fez nada, não ajudou ninguém. Não deixou um legado. Qual o legado? Qual a diferença que ele fez? Isso é interessante o que o Presbítero Jaziel está falando. Qual é a falta que a gente vai gerar se a gente sair do lugar onde a gente mora? A relevância. A relevância. Você leva para as faculdades, para as escolas, qual é a falta que o adolescente vai fazer para a escola? Será que os colegas vão falar, não, aquele invejoso, aquele que falava mal de todo mundo, ou não, era aquele cara que sempre tinha um abraço para oferecer? Isso está extremamente ligado ao ID. Exatamente. Você que está aí, não saia, porque iremos para um breve intervalo, mas voltaremos para o quarto e último bloco. Voltaremos já, já. Estamos de volta ao quarto e último bloco do Antenados na Geral. Tem sido muito edificante para a sua vida, eu tenho certeza disso. E aqui vamos finalizar, nesse quarto e último bloco, falando sobre a intolerância. No nosso Brasil, nesse grande Brasil, nesses dois milhões de brasileiros, e parece que a estatística afirma que tem em média 40 milhões de evangélicos, será que a gente encontra muita intolerância no nosso país? O que vocês acham, em termos de respeito das outras religiões? Primeiro que eu acho que se deu uma peneirada nesses 40 milhões, não sobra. Dá para dar uma peneirada. Mas somos, sim, no geral, nós somos intolerantes. E agora, é bom... Até dentro das próprias igrejas, em termos de teologia. Sim, claro. Às vezes, dentro da própria denominação. Nós somos intolerantes uns com os outros. Agora, é bom que diga-se de passagem que isso não é uma exclusividade dos evangélicos. As outras religiões também são intolerantes conosco. Eu, hoje de manhã, recebi um áudio de uma candidata à vereadora da Bahia, que perdeu as eleições, e ela é mãe de santo, e ela perdeu as eleições, e ela estava esculhambando com todo o povo das regiões afro, porque ela dizendo que ela pediu votos, mas ninguém quis votar. Todo mundo deixou, parece que 17 vereadores lá em Salvador, evangélicos, se elegerem. E ela estava muito chateada com isso. E nesse áudio, ela é super agressiva na forma que ela fala dos evangélicos. Esses isso, esses aquilo, estão aí dominando, então agora vocês vão ver porque vocês não quiseram votar entre nós e tal. Então, diga-se de passagem, isso não é uma exclusividade nossa. Se você conversar, talvez, com um católico que conhece a fundo a religião, como eu já tive oportunidade, ele vai dizer que o evangélico é uma seita. Eles não nos consideram uma religião, eles nos consideram os falsos profetas. Tal qual, tal qual fazemos com eles. Exatamente. tanto lá quanto cá. Agora, aprovar, não tem como aprovar isso. A própria pergunta do bloco anterior, ela diz, como falar do amor? Falando do amor. Isso não é amor. Com ética. Se você falar do amor, pronto, por si só, já está falado o evangelho, porque o evangelho de Cristo, ele é o amor. Eu lembrei, falou de seita, isso é antigo, na história da igreja, na própria Bíblia, você vê atos, se não me engano, 24, falando dos discípulos que eles faziam o pai da seita dos nazareanos. E o próprio Cristo também, crendo em Deus, mas não da forma dos religiosos, ele era considerado ateu dos religiosos da época. Mas essa intolerância, ela é real no nosso meio. Eu penso, pastor Pablo, internamente, isso é do ser humano, é o ego, o problema está dentro do homem mesmo. Eu penso, pode ser que sim. Pastor Pablo, que não deveríamos ser. Eu penso que nós deveríamos estar do lado de cá, apanhando de todos os lados, sem ao menos reagirmos na mesma moeda, porque Jesus nos ensinou que nós deveríamos dar a outra face. se nos chamarem a andar uma milha, caminharmos duas. Se pedir de nós a capa, darmos também a túnica. O evangelho é vivermos numa contramão. Só que, infelizmente, nós estamos na frente do bonde. E muitos pseudos evangélicos, pseudos cristãos, é que praticam, de fato, uma intolerância quase ao nível de agressão ao próximo. Não apenas a agressão verbal, mas, às vezes, em questões de agressão física. Teve um caso, é até engraçado, de irmãos, um xingando o outro em línguas estranhas. Que isso? E o outro interpretou? Ele conseguiu? E o outro mandava de volta. Aí xingava o outro em línguas estranhas. Mandava a metade de um palavrão e completava com labachúria. E aí, infelizmente, infelizmente, muitas vezes, nós somos desacreditados e descredibilizados por esta razão. Então, a intolerância, como o presbítero José Alben comentou aqui, de todos os lados há. O próprio ser humano, ele é intolerante consigo mesmo. A gente está vivendo um momento político complicado no Rio de Janeiro, especificamente. Há um disparo de ambos os lados. Há disparo de um lado, há um disparo de outro. Há níveis baixíssimos, onde se usa até de calúnia para poder ganhar, para poder vencer. E muitas vezes, no meio evangélico também, muitas vezes, a gente tem o objetivo de não ganhar a pessoa para Cristo, mas de diminuir a fé dela de tal forma, mas de tal forma que a pessoa saia sem condições nenhuma de se erguer diante de um público que havia ser humilhado. Mas em relação aos evangélicos, eu não sei se essa percepção só é minha, mas eu percebo que os jovens, eles não estão muito seguindo muito essa linha, não. Eles estão mais, assim, mais relacionais. Mas essa geração nova percebeu muito que eles são mais relacionais, eles querem mais ter amizade um com o outro, compreender um com o outro, conversar com o outro. É uma evolução. O que você entende? Me explica aí. Olha só, eu entendo assim. Como é que você entende? Eu entendo assado. E vai um explicando o outro e é uma facilidade maior de se chegar a um consenso. Não se chegar a um consenso no sentido de... O equilíbrio na relação entre um e o outro, a divergência doutrinária, teológica, litúrgica, o que for, não vai interferir nessa relação com o outro. Tratando-se de jovens, né? Eu vejo muito isso nos jovens. Eu tenho percebido muito isso. Não sei se isso é uma impressão só minha, mas... Agora, a gente precisa fazer uma observação com respeito a... Em nome da tolerância religiosa, nós não nos tornarmos ecumênicos diante do pluralismo que tem engraçado... Relativismo. O relativismo. O pluralismo que tem engraçado... É o fenômeno da pós-modernidade. Exatamente. A passividade. Onde não se faz distinção. Eu, particularmente, não sou ecumênico. Nem inclusivista, nem pluralista. Nem pluralista, nem inclusivista. Eu tenho uma profissão de fé, creio que Jesus Cristo é Deus, creio no Espírito Santo como a terceira pessoa da trindade, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu professo o credo apostólico na minha alma. tenho um esqueleto doutrinário que eu prossigo. Isso não quer dizer que eu não respeite o que pense diferente de mim. Percebe? Isso não quer dizer que o que ele fala lá é a mesma coisa que eu estou falando. Você tem que fazer distinção, porque senão a gente faz uma grande salada onde todo mundo diz a mesma coisa com palavras diferentes. E não é bem assim. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo, porque quando você também começa a concordar com tudo, você pode acabar absorvendo aquilo ali com o que você concordou como profissão de fé. Exatamente. Então, eu acho que acima de tudo nós devemos guardar as nossas... Confissões, convicções. Exatamente. As nossas convicções, tudo aquilo que a gente aprendeu não pode ser jogado fora em nome de uma passividade que tem se pedido hoje para a sociedade. E, pastores, já estamos chegando ao fim do programa de hoje, né? Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui. Mas, finalizando aí com uma palavra, sempre vigiar, né? Respeitar as outras religiões, mas sempre vigiar porque a gente tem que defender a nossa fé, sim. Sem negociar os valores do cristianismo. E você que gostou do programa, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima! Tchau! Tchau!